Meu nome é Favela, agora é sério, negou. Estamos aqui com o secretário de Educação, o senhor Joaquim, e o termo de compromisso da participação da barraca da Favela Junina 2013. O artigo 4, onde diz que as pessoas que trabalharem nas barracas deverão vestir-se em trajes típicos de sertanejo. Mulheres vestidas como mulheres e homens como homens. Como que se na época de sertanejo já não existia o homossexualismo. Esse é o artigo 4. O que o senhor tem a nos dizer a respeito disso? Secretário, as mulheres vão ser obrigadas a se vestirem como mulheres e homens como homens. Se aquele homem que tiver vontade de se vestir como mulher, ele é punido. Muito obrigado pela oportunidade de divulgar a nossa festa, Gutenberg. A nossa observação num contrato como esse aqui, ela é uma festa. Inclusive, essa entrevista ocorre por força da nossa função aqui como cultura. Então, representamos aqui a cultura. E culturalmente, é assim, mulheres se vestem de mulheres, homens se vestem de homens. É apenas cultural. E essa é uma recomendação. Esse é um acordo feito entre as partes. E é muito claro, é óbvio que qualquer inversão não será passível de multa. Mas o natural e o cultural é que as coisas sejam feitas assim. A gente sabe. Por exemplo, isso é uma questão de moda. Moda é assim. Em geral, homens se vestem como homens, mulheres se vestem como mulheres. Essa é a moda. Embora em alguns lugares não seja assim. Na nossa festa, provavelmente será. Em Juquitiba, o crescimento, o pessoal que tem saído do armário, é muito grande. Se de repente uma mulher quiser se vestir como homem, e o homem como mulher, tipicamente sertanejo, eles podem. Foi bom você ter lembrado disso, que há poucos dias nós fomos procurados por uma pessoa interessada em fazer uma parada gay em Juquitiba. E aí, todas as pessoas são livres para fazerem o que desejarem. E se um dia fizerem, todas as pessoas são livres para se expressarem da forma que desejarem. Por se tratar de um evento cultural, eu repito, uma cláusula como essa, ela prevê aquilo, apenas aquilo que é um acordo entre as partes e que será recomendável. Mas não será multado de forma alguma, claro que não. Certo. Secretário, um outro artigo que chamou a atenção, o artigo de número 8, onde existe uma multa de R$130, como que é o pagamento dessa multa de R$130? Vocês pegam esse dinheiro em espécie, a pessoa paga na tesouraria da prefeitura, como que é? Foi bom você ter falado nisso, Gutenberg, porque primeiro a gente espera não ter que pegar de ninguém, porque a multa seria o descumprimento de um acordo entre as partes. E em todas as festas, sempre foi pago mesmo em dinheiro. Isso foi pego em dinheiro, faz-se a emissão de um recibo e se faz um balanço da festa, prestando conta de tudo aquilo que é recebido. No entanto, dessa vez, como é a nossa primeira festa aqui, dessa nossa gestão, nós vamos buscar uma informação com o nosso departamento jurídico, a fim de saber qual é a melhor forma de fazer a entrada desse dinheiro. Mas repito, esperamos não precisar recebê-lo, porque é uma multa, e uma multa é por alguém que não cumpriu. Como nesse momento ocorre uma reunião aqui com aqueles que vão coordenar e usar as barracas, todo mundo está de acordo que vai ser feito tudo conforme está aqui. E esperamos que essa multa não seja necessária. Sim, porque se por um acaso alguém for multado, a gente sabe que esse dinheiro entrou. E para onde esse dinheiro saiu? Se não existe um controle? Se hoje fosse feito como sempre fez, entrou em dinheiro, emite-se um recibo, e para cada um dos recibos numerados, se presta a conta daquele dinheiro que entrou, entrou e qual foi o destino dele. Isso vai ser demonstrado, assim como o dinheiro também usado para produtos de limpeza, que cada barraca vai pagar. Tem que ter um destino. Então o senhor afirma que antigamente era pego o dinheiro em espécie, nas outras gestões? Esse contrato até, esse acordo entre as partes aqui, como ele é feito, ele é um aproveitamento de contratos em festas anteriores. Seguramente, em algumas oportunidades, se fez assim com o dinheiro, sim. Duvido que tenha sido mal empregado, porque o balanço é sempre uma obrigação, fazer um balanço. Mas se é correto receber em dinheiro ou não, nós vamos buscar... Essa é a dúvida. O senhor vai questionar com o jurídico se um servidor público pode pegar dinheiro de espécie? É, como vai ser? O senhor vai consultar com o jurídico? Vamos consultar. Tudo bem, então, secretário. Muito obrigado pelas informações. A gente volta para saber a posição. Muito obrigado, Sr. Berg. Obrigado. 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 Obrigado.